Bem-vindos, meus senhores e senhoras, ao Real Santuário. Chegamos então depois de uma longa viagem. Olha aqui, já podemos ver alguns ambientes diferentes. Lá ao fundo temos uma espécie de pântano, aqui temos umas áreas mais arenosas, também aqui atrás é mais floresta. Olha que ambiente magnífico para o nosso novo vale encantado. Vamos chegar aqui então e pousar, vamos lá, com calma né galera, com calma. Eu acho que a nossa equipe aqui já preparou alguns dinossauros, perfeito. Já colocamos aqui para pousar, vamos ver como é que é esse ambiente, vamos dar uma olhadinha. Aqui a gente já pode ver um ambiente bem legal para os Velociraptors, basicamente aqui. E aqui também na área, como eu diria mais ou menos uma savana, meio que seca, olha. Vocês podem ver aqui, agora nessa equipe está ao topo, tem uma montanha aqui que separa dos outros dinossauros. Olha que legal o ambiente, sério, tem algumas pedras aqui. Olha que bacana, já estou vendo aqui até uma cabritinha correndo. Olha que legal. Aqui temos, deixa eu dar uma olhada, duas ilhas. Ambiente bacana para os espinossauros, sucumimos e também baryonyx. O que a gente vai ter então para este começo de temporada? Lembrando que vocês também podem deixar aí nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver. Beleza? Aqui a gente tem também alguma areazinha que parece ser mais ou menos... Como é que eu posso dizer? Uma área isolada, como se fosse uma parte mais segura do santuário que fica bem ao canto. Temos umas pedras aqui também. Aqui já é mais rochoso, eu diria. Tem até aqui um alimentador. Muito legal, sério. Vamos liberar então os dinossauros que a gente já tem para este começo. Acredito que sejam os Archeonitomimos, já que eles não apareceram muito nas outras temporadas. E já que a gente sempre iniciava com Galimimos e Strutiumimos, agora nós temos eles. Vamos liberá-los aqui então. O primeiro dinossauro que saiu aqui do Safari. Dê um nome aí para ele. Está correndo feliz. Está correndo para lá. Daqui a pouquinho já vai se reunir. E também já vamos iniciar com um carnívoro. O Albertosaurus. O Albertosaurus saindo. Olha só o Albertinho. O nosso primeiro carnívoro do nosso Vale Encantado. Já saiu aqui. Vocês podem ver que cada parte libera para alguma região do santuário. Aqui é para um lugar mais arenoso e também meio desértico. Com um pântano até o fundo. É meio que estranho até falar desértico. E pântano, né? Sendo que é um pouco oposto um do outro. Talvez eu esteja louco. Mas dá para perceber que aqui é meio desértico mesmo. É tipo uma savana. Só que não. É uma savana mais seca. Eu diria. E aqui já tem um pântano ao lado. Separado por essas plantinhas. Bem legal. Então provavelmente aqui é onde a gente vai liberar mais os Spinosauros. Com Mimus. E também Barionics. Entre outros dinossauros, né? Para cá. Também com Velociraptor. Eu acho que ele gosta de passear por aqui. E aqui. Que vai ser a região dele. E bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O nosso Albertosaurus está correndo livremente. Os nossos Archeonitomimus já saíram também. Eles estão aqui aproveitando. O líder deles é esse azulzinho. Pelo menos é o que mais chama a atenção. Eu acho que nós temos aqui dois diferentes. Nós temos esse meio laranja. Esse azulzinho de líder. E também tem esse aqui que é mais verde amarelado. Então temos duas espécies. Na verdade é a mesma espécie. Só que com peles diferentes. Anatomicamente diferentes. Os genes mudaram um pouco. Olha aqui eles. Provavelmente vão formar aqui o Né. O grupo supremo. D5. Por enquanto eles vão ficar por aqui. Eu acho que o Alberto não vai vir para essa área. Até porque ele não sentiu o cheiro dos Archeonitomimus ainda. Ele está procurando comida só. Eu fui feir para comer. Então eu acho que ele está indo procurar algum local em que ele vai se sentir melhor. Mas ele está aqui bem na divisa. Vocês podem ver. Ele pode a qualquer momento vir para cá. E dá de cara com os Archeonitomimus. Que estão aqui passeando de boa. Olha só que bonitinho. É meio esquisito, mas é bonitinho. Tem uma área também bem legal de ficar aqui, por exemplo. Aqui também é uma área bem bacana. Olha aqui. Dá para ficar alguns rossauros por aqui. Ele está tomando água aqui de boa agora. Ele está averiguando. Está procurando um local legal para ele ficar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Tem um cabritinho aqui correndo, passeando. Tem algumas outras árvores diferentes por aqui. Eu acho que eles vão ficar aqui mesmo. Até chegar um carnívoro e expulsá-los. Mas aqui é o lugar mais seguro para eles. E aí pessoal. Qual parte do nosso safari vocês mais gostam? O pântano? A savana, entre aspas? A floresta aqui ou o lugar mais rochoso? Por enquanto é só isso. Mas pode ser que com a seca chegando a rochosidade. Eu nem sei se existe essa palavra. Pode se expandir para cá. Tem isso também. Esse episódio está começando tranquilo. Como é o primeiro. Eles estão averiguando aqui o terreno ainda. Eu acho que eu vou colocar mais arqueônio e tomemos. Pessoal, acho que é mais legal. Vamos lá. Uma hora depois. Ok. Mais arqueônio e tomemos sendo feitos. Fabricados pela nossa equipe. O Albertossauros agora está naquele local em que eu acho que vai ser dos Velociraptors. E também dos Herreirassauros. Ele está aqui procurando. Está procurando o menino. Ele está com fome? Deixa eu dar uma olhada. Hum. Está com fome. Está querendo comer. E eu acho que ele vai caçar. Ele escutou aqui o som do cabritinho. Por aqui. Ali está o cabritinho, aliás. Será que ele vai pegar o cabritinho? Vai. E vai pegar. Cabritinho nem viu. Estava ali se alimentando da planta e... Devorado. Nossa. Completamente devorado. E agora está quase 100%. Perfeito. Pelo menos ele está alimentado. Ele vai ficar naquele lugar em que eu disse que eu achava bonito. Acho bonito ainda. Ele vai ficar por aqui, né? Tem outro cabritinho passeando. Os cabritinhos agora fazem parte do parque, né? Vamos dar uma olhada mais para cá. Deixa eu ver. Onde é que está? Ah! Ah! Estão aqui, ó. Estão migrando. Olha que legal. Estão migrando mais para o pântano. Muito interessante. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Aqui para eles. Estão todos os cinco? Estão todos aqui? Não. Ué. Ah! Estão andando junto. Ah, tá. Eu já ia falar. Caraca, desapareceu um. Mas é que eles estavam bem próximos um do outro. Perfeito. Vamos liberar os outros aqui. Mais um grupinho de Archeonitomimos saindo. Lembrando, pessoal, para vocês colocarem os nomes também. Não só dizer o nome, não só dizer o dinossauro, mas também o nome. E também não dizer só o nome, né? Falem, por favor, no dinossauro. Agora o Albertossauro conseguiu localizar aonde estão os outros Archeonitomimos. Pelo menos a maioria deles. Ele está cheirando, procurando. Eu acho que ele conseguiu sentir o cheiro. Ó, observou. Ih. Galera. Ih, foi para cima. Ih. Já achou. Não demorou muito até. Foi rápido. Ele está indo em direção a eles. Ih, galera. Estou com medo. Estou com medo do que isso vai resultar. E eu acho que já liberou todos os outros, né? Já. Já liberaram. Mas eles estão separados ainda, o grupo. Até porque eles não se viram ainda. Ó, agora tem um cinzinho aqui que pode ser o líder. Ah, não, mas tem outro cinza. Ih. Eu acho que os dois, na verdade, vão se fundir. As duas tribos. Vão se reunir. Ó. Opa, o Albertossauro do outro lado. Ih. Corram, galera. Corram. Já estou correndo ali. Isso aí. Fujam. Corre, negada. Ô, Alberto. Já deu um grito. Isso aí. Corre. Ih, separou os dois agora. Ficou um sozinho ali com medo. Tadinho dele. Na verdade, eu acho que o líder está para lá também. Ah, lá está o líder, ó. Bem lá no fundão. Lá longe, ó. Aqui está ele. Esse é o líder. E agora o grupo se reuniu. Por causa do Albertossauro que conseguiu separar, eles acabaram ficando isolados, aqueles dois. Mas os outros aqui acabaram se reunindo com o grande grupo. O Albertossauro provavelmente vai pegar esse aqui, ó. O outro líder saiu correndo. Olha o medo do cara. Saiu bem para cá, ó. Completamente isolado, menino. Tadinho dele. Está aqui solitário agora. Archeone Teomimos Aloni. Ó, o outro está voltando. Perfeito. Está voltando para onde eles estavam antes. No começo. Para a grande manada. Que é gigante, aliás. Olha isso aqui. Caraca. Os outros estão indo para o pântano. Mas bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Conseguimos ver aqui o Albertossauro. Uma caçada com o cabritinho. Também conseguimos liberar já um grande número de Archeone e Tomimos. Que podem estrear aí como os primeiros herbívoros. E agora estão formando as primeiras manadas que temos aqui no nosso santuário. Nosso Vale Encantado. E também logo mais nós podemos ter algumas catástrofes chegando. Então vamos ficar atentos aí a qualquer coisa, beleza? Lembrando que o ambiente modifica. Assim como as outras temporadas. Então podemos ter seca, enchente. Ou tudo isso aqui pode virar pântano. Ou tudo isso pode virar deserto. Ninguém sabe. Valeu então a todos. Muito obrigado. Não esqueça de comentar os próximos dinossauros. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Até mais. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí